A polícia afetou a prisão então na manhã de hoje de dois homens, um de 27 e outro de 30 anos apontados como autores do homicídio contra o Alisson Alexandre Amaral de 30 anos. O crime ocorreu no dia 27 de setembro de 2019 no setor Palmares aqui em Anápolis e hoje a Polícia Civil, o grupo de investigação de homicídios, conseguiu colocar a mão nos dois aí. Eu vou conversar agora com o delegado Ulisses Valentim. Delegado, muito boa tarde para o senhor. Já se sabe a motivação desse crime? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Na verdade, a gente acredita que seja um acerto de contas, uma vez que a vítima era proveniente do mundo do crime também. Ela era recém-egresso da unidade prisional aqui de Caldas Neves, se encontrava confraternizando com colegas, comendo churrasco, ingerindo bebidas alcoólicas, quando esses indivíduos adentraram o local, se dizendo inclusive serem policiais e executaram a vítima com diversos disparos de arma de fogo. Pois é, pelo menos oito disparos de pistola ponto 40. A gente tem as imagens, doutor, de câmeras de segurança. Então, uma pessoa deu suporte para a fuga deles, estava num carro e os dois entraram no portão como se fosse uma ação policial. E isso intriga a polícia também, né? Ou seja, pessoas de outra facção criminosa podem ser. Correto. A gente, no curso das investigações, identificou esses três indivíduos, os dois executores e o motorista que dava apoio. Apreendemos a arma de fogo, levamos a confronto microbalístico, comprovando que se tratava, sim, da arma do crime. E efetuamos a prisão temporária desses dois indivíduos, estando um ainda foragido. Doutor, esses dois são de alta periculosidade? Indivíduos de alta periculosidade, com diversas passagens policiais por roubo, associação criminosa e demais crimes. Portanto, o terceiro que deu fuga ainda está foragido. A polícia está em busca dessa terceira pessoa? Essa terceira pessoa se encontra foragida. A polícia segue realizando diligências visando a captura desse indivíduo. Doutor, por que demorou algum tempo, assim, para fazer a prisão desses dois, de 2019 para cá? Na verdade, se tratava de investigação bastante complexa. Essa apreensão da pistola, inclusive, se deu em uma outra cidade, que não é a cidade de Anapos. Foi uma investigação bastante trabalhosa, mas agora a gente conclui com êxito, apreendendo esses dois indivíduos e dando a resposta à sociedade anapolina. Ok, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Silvia, portanto, a polícia civil, então, conseguiu prender os dois supostos autores aí, que estão à disposição do Poder Judiciário, que tem uma extensa ficha criminal. E agora a polícia está atrás da pessoa que deu fuga para esses dois, que estavam dirigindo o carro branco. Silvia.